Gente, falando agora sobre a vacinação para as crianças, né, a vacinação para os alunos contra a Covid-19, aqui em Três Lagoas, mais duas escolas estão abertas, viu, para oferecer a vacina contra a Covid para os alunos. Corredores vazios e mesas de cadastro, sem nenhuma criança, aguardando pelo cadastramento. A baixa movimentação na escola municipal Eufrosina Pinto é reflexo do que o vacinômetro já vem apontando em Três Lagoas, quando o assunto é imunização em crianças contra a Covid. Às vésperas do início do ano letivo, mais uma mobilização das secretarias de Educação e de Saúde tentou atrair a criançada para dentro das escolas. Segundo a enfermeira da Central de Imunização, Fernanda Neres, existe ainda a possibilidade de voltar às aulas e continuar com a vacinação dentro dos prédios escolares da cidade. A possibilidade sempre há, né? Tudo depende das estratégias que são programadas pela Secretaria de Saúde. Mas uma possibilidade é assim. Nós estendemos essa semana com mais algumas escolas para poder também dar essa possibilidade aos pais, né? Então, os pais que ainda não foram vacinar seus filhos, que ainda não tiveram a oportunidade de ir na clínica da criança, onde está acontecendo a vacinação também, tem a possibilidade de estar vindo agora nas escolas nesses três dias antes do início das aulas. A carteirinha de vacinação, inclusive, é um documento exigido na matrícula dessa criança. A vacina, a criança que chegar sem a vacina da Covid, ela vai ser impedida de frequentar a escola? É, então, hoje, atualmente, não há nada que impeça, né? Isso é uma decisão familiar, né? Nós temos o calendário vacinal de rotina, que é o que os pais pegam nas escolas, né? Para poder apresentar na matrícula. E aí, essa questão do Covid é uma questão familiar de entendimento dos pais, né? De conscientização dos pais. Então, ela não, a princípio, não será impedida em realizar essa vacinação, essa inscrição, né? Em voltar às aulas. A vacinação entre as crianças de 5 a 11 anos de idade segue num ritmo bem lento em Três Lagoas. A campanha já está quase completando dois meses e somente 34% do público infantil foram vacinadas contra a Covid até agora. A vacinação, ela está indo, com as crianças de 5 a 11 anos, ela está indo um pouquinho mais devagar do que foi com 18 anos acima, até mesmo com os adolescentes. Então, por isso que nós estamos ofertando em lugares diferentes para os pais poderem levar os seus filhos, né? Então, assim, eu falo que é um ritmo muito devagar. Nós estamos chegando perto dos 35% da população de 5 a 11 anos, mas acredito que com conhecimento, com a entrada do início das aulas, isso vai se aumentando. A campanha Fora das Unidades de Saúde continua hoje e amanhã. Nesta quinta, será no Centro de Educação Infantil Nova Alvorada, no Jardim Rodrigues. E sexta, será na Escola Municipal Ramstebet, no Jardim Morumbi. O mutirão vai das 8 da manhã às 6 da tarde. Mas na contramão daqueles 66%, tem a dona Risonilda, que levou o neto, Benjamim, de 7 anos, para tomar a primeira dose da vacina. A decisão, na verdade, é óbvia, né? Porque é questão de saúde humanitária. Então, inclusive a mãe dele, né? O sovó, a mãe dele faz fisioterapia em Campo Grande. Então, é da área da saúde, né? Também. E sem contar que eu preciso estar imunizada, nós precisamos estar imunizados para que as outras pessoas também não sejam atingidas, que é um círculo, né? A aglomeração e tudo mais. Então, é essa a nossa decisão. Desde que a vacina, né? Graças a Deus, foi feita, foi realizada, esse estudo todo. E a gente não tem para onde partir. É a nossa... É termos consciência, né? Conscientizarmos todos. E a nossa família toda já está imunizada, inclusive só faltava ele. E o Benjamim também contribuiu com a pauta. Se liga no recado que o guri passou. Tem que lavar as mãos, colocar a máscara, quando você for sair na rua, entendeu? E tem que usar álcool em gel. E a aglomeração pode? Aglomeração? É. Não pode. Não pode. E a vacina protege. E a vacina protege.